Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Ferra da Marreta! Uhul! Quem vence hoje, Lulu? Quem será que vai ganhar, mami? Eu quero! Onde você quer, Lulu? Mami, eu quero ir nesse aqui, ó. É um... não sei, não faço ideia. Será que é um mercado? Não, eu quero ir nesse aqui pra gente testar. Pode ser, mami? Depois a gente vai no outro. Eu acho que é um hospital. Tá escrito, eu não sei o que, radioativo. Mas então, tava escrito assim, ó. Forgotem... Ah, eu não sei também o que que é, mami. Acho que é um laboratório. É, é. Vamos ver. É alguma coisa esquecida, né? Porque Forgotem... É. Né, mami? Eu sou a Ferra da Marreta! Ah, não! Que ela vem nela, que eu sou a Fênix na casa. Que agora vai estar na minha mão, mami. E essa Fênix aqui, ó, das minhas costas, vai estar na minha mão. Então, ó, gente, já comecei, já tô aqui, tá, mami? Tá aqui onde, Lulu? Aqui pertinho de você, mami. Perto de mim? Como você me viu, minha? É brincadeira, mami, eu não sei. Uma luz é azul, não é uma luz vermelha dessa vez. Não, porque o meu negocinho que eu tenho, sabe o quadradinho? Ele é azul. Você pode escolher a cor do quadradinho que você quer, mami. E aí vai ficar a cor que você quiser, entendeu? Ah, eu tenho que escolher o meu quadradinho. Eu quero ser rosa. Pode ser rosa, menina. Pode ser a cor que você quiser. Tipo Barbie? Tipo Barbie, tipo Draculaura, tipo a Raquel. Tipo, como é o nome da outra, mami? Não sei, meu amor. Tem vários. Oi! Tá aqui, mami. Tá bom, mami, eu vou te deixar pra sobremesa. Tá bom. Tá bom. Obrigada, viu? Gente, não foi ela que deixou, eu que me escondi. Ah, tá bom, mami. Tá bom, mami. Eu tô ficando pro no jogo da fera da margareta. Gente, eu tô ficando noob. Ah, não. Tô ficando noob, porque nenhum miguelinho erra nenhum hackzinho pra me ajudar. Você não achou ninguém? Não, mami. Só eu, né? É, não, eu só tinha achado, literalmente eu só tinha achado você, mami. Mas nem me viu. Como assim? Você me viu? É, é, não que eu me lembre. Não que eu me lembre. Ih, o miguelinho errou o hack. Alguém errou o hack. É, mas eu tô tentando ir lá, não tô conseguindo, gente. Eu sou muito noob. Eu sou muito noob nesse jogo, mami. Você que escolheu o mapa novo, né, gente? Viu, fera da margareta? Gente, mas cadê? Cadê? Ah, miguelinha. Bonita, hein, miguelinha. Ela é bonita, Lu? Ela é bonita, mami. Ela é bonita. Ah! Peguei a miguelinha, mami. Minha primeira. Não, cara, não pode. Minha primeira miguelinha, mami. Tá, deixa eu ver. Vamos trabalhar para soltar a miguelinha. A cápsula mais perto que eu encontrar. Encontrei, gente. Prontinho. Tchau, miguelinha. Não, cara, não pode fazer isso. Tchau, tchau. Oh! Que bonito! Só tem você e ela, mami. Não, tem um monte de gente, Lulu. Também não, mami. Só tem você e ela na partida. Ai, não acredito. Na partida só tem você e ela, mami. Não, por que tem cinco nomes ali, Lulu? Porque... Não, mami. Tipo, na partida mesmo. Olha ali. Entendeu? Entendeu? Ah, é. Dá para ver por cima, né? É, mami. É, tudo bem. Por isso que eu soltei ela, né, Lulu? É, você foi uma amiga bem incrível, né, mami? Eu sou incrível, Luca. Eu só sou Luque, mas eu sou boazinha, sabe? Ah, que bom, mami. É importante, né, mami? Ser boazinha às vezes. Ai, de um dedo de trigo, Luca. Ai, essa doeu. Gente, não, Luluca. Mamãe. Ah, não, gente. Mas aonde que tem uma cápsula para o brinquete? Não tem, né, Luluca? Não tem. Achei. Tchau, mami. Olha, gente, eu acho que eu não fico muito bem. Não é muito meu estilo ficar dentro de uma casa. Não é muito seu estilo, mami. Não cai, Luluca. Não cai bem, não tá na moda. Ah, mami, eu achei bem seu estilo. Fica aí. Eu achei, Luluca. Eu achei. A gente está mais vibrante, mais eléctrica. Mas o que é isso aí? É, galera, vai me salvar. Eu achei bem seu estilo e o da menininha, tá, mami? Gente, já era tudo para mim. Por quê, mami? Acabou tudo para nós, amiga. E tudo se acabou. Cadê, gente? Rápido, Luluca, rápido, Luluca, rápido, Luluca. Ela vai escapar e ela vai vir me salvar. Gente, mas ela está quase mesmo. É, claro, você não acha cápsio. Gente, mas eu estou noobíssima. Cadê, manda? Não, 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 não. Luluca, não faz isso. Eu não consegui. Ganhei, mami, gente. Mas olha, para você ser o nosso mundo, quando o meu sou, foi toda uma coisa assim para conseguir pegar as duas meninas. Você foi bem como Féria da Marreta, Luluca. Agora vamos ver se você vai ser bem como sobrevivente. Porque serei eu a Féria da Marreta. Ah, cápsio, eu serei a Féria da Marreta. Você será a Féria, mami? Eu vou, Luluca. Você será a Féria mais importante de todos os tempos. Ah, importante? Porque em dois minutos eu vou pegar todo mundo. Ah, não, não. Eu vou pegar a Féria da Marreta. Então escolhe o mapa que em dois minutos você vai pegar todo mundo. Eu não, gente. Eu acho que eu quero... Qual o mapa a Fá? Escola, é escola. A school, mami. School. A escola é sempre bom, né? Tá com saudade da escola? Tô. Então tá bom. Então vamos na escola. E a amiglinha solta em cultura, mami. Ah, a amiglinha solta flores, mami. É pãozinho? É pãozinho de flor. Ela solta pão de flores, mami. Eu quero comprar pão de flores. Mami, eu também quero soltar pão de flores. Vamos perguntar. Vamos comprar o pão de flores. Deixa eu ver. Ah, é aqui, mami? Loja, pão de flores. Loja. Não, mami. Não? Será que é no Roblox mesmo? Defenta o pão de flores. Você é fera, mami? Não, Luluca. Eu vou salvar todo mundo. Vamos ver se a gente consegue... Lu, vamos fazer um desafio. Ah, ah. Que tal... Quantos minutos são? Dez, né? São dez. Que tal em cinco minutos a gente abrir todas as portas? Meu Deus do céu, em cinco? Eu duvido. São quinze minutos. Ah, são quinze. Ai, eu errei o hack, gente. Errei o hack. Ixi. Tá, mami. Em cinco minutos. No caso, vai ficar dez ali. Ai, meu Deus. Então, em dez minutos... Amiga. Essa é amiga. Essa não é fera. Ai. Quase que eu errei. Ai, mas agora é a fera. A fera da marreta. Mami, ó, ó. Bora, mami. Bora, mami. Tem que ser assim. Muito rápido mesmo pra gente cumprir a nossa meta. E depois dobrar a meta. E depois... Vou dobrar e triplicar a meta. Ai, não. E a amiga... Ai, menina, cuidado. Não, 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 não. Não. Mami, mami, mami. A miglinha tá aí pra te salvar, mami. Tá, já me salvou. Não. Ai, mami. Isso, isso. Boa, boa, boa. Porque eu tô hackhando aqui um computador, mami. Eu vou hack... Ah, miglinha. Sai, 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 sai. A miglinha me solta com um de flores. Ela veio aqui comigo, mami. Ela tá me ajudando. Ai, meu Deus, mami. Vamos, amiga. Mami, a miglinha não tá presa, não, né, mami? Não. Por enquanto, não, Lu. Tá, então tudo bem. Então tudo bem. Vai, vai, vai. Termina. O computador termina. Terminamos, mami. Primeiro computador hackeado. É bom. Para, gente. A gente tem mais... Não vai dar, Luca. Não vai dar uns 5 minutos, não. A gente pode conseguir hackear tudo, mas não o tempo que eu prometi. Ah, por quê, mami? É muito pouco? É pouco tempo, Lu. Só uma coisa, não, Lu. Não, não, não. Não, mas sabe uma coisa boa? Pelo menos você tá, tipo, driblando a fera da marreta aí, enquanto eu e a miglinha estamos caçando o computador, né? Tá bom, vai, Luca. Eu vou pensar por esse lado bom, porque assim, eu tô servindo de isca, né? É, mami. Eu e a miglinha, eu e a nossa miglinha que solta com um de flores, já estamos no segundo computador hackeando, mami. Eu nem um, porque eu sou dupe, minha amiga é boa, mas eu não sou. Mas, mami, pelo menos você tá fazendo isso que a gente falou, driblando a fera. Tá ajudando a gente, mami. Tudo isso se chama, sabe o que? Estratégia, mami. Estratégia. Estratégia. Boa, você tá arreguendo o outro aí, mami. Eu consegui, ela tem que errar o rápido. Ela não vai viver. Boa, boa. E aí, a gente, você sabe quantos computadores vão faltar, mami? Pessoal, vamos faltar quatro depois desse. Ah! Porque assim, mami, cinco computadores. A gente hackeou um aquela hora. Hackeei outro aqui. Você vai hackear outro aí? Vão sobrar dois computadores só, mami. A minha miglinha foi capturada. Agora a gente precisa todo mundo ir atrás dela. Tá, mami, vamos lá. Todo mundo ir atrás dela, então. Calma, 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 calma. Na verdade, mami, você pode ir atrás dela? Pode ser, eu queira o computador? Sim, por favor, mami. Pode ser? Pode ser, eu não garanto, né? Ai, alguém já soltou. Sou eu aqui. Ah, já soltaram ela. Vai, mami, vamos lá. Ai, mami, que susto. A miglinha solta com de flores, tá aqui. Ai, mami, pegaram a Sofia. De novo? Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Peraí, peraí, peraí. Terminamos. O que foi? Vai, vai, vai. Vamos voltar lá e salvar ela, mami. Mami, como que abaixa? Ai, aqui tá a miglinha. Não, 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 não. Aqui não é a miglinha. Mami, como que abaixa? É um botão? Ah, tá. Achei. Ai. Ai. Cadê a miglinha, mami? Vamos salvar ela, pelo amor. Já, já cheguei. Salvou ela, salvou ela, mami. É, salvou a miglinha de flores. Ufa, 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 ufa. Não, o contrário. A miglinha de flores salvou ela. É isso. A gente tinha... Ai, fui peca no ginásio, no lugar. Ah, tá no ginásio. Fui na quadra da escola. Mami, a miglinha solta com de flores tá aí? O lugar, mami. Porque eu achei outro computador. Mas, olha, eu não me soltar, porque ela desistiu de mim. Ah, tá bom, tá bom. Desistiu, não. Ai, 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 ufa, 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 ufa. Mami, aqui eu achei outro computador. E se eu terminar esse aqui, talvez a gente consiga atingir a nossa meta. Ai, 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 ai. Ai, a miglinha foi pega. Tá, peraí. Miglinha, calma, eu já vou te salvar. Mami, vai, vai salvar ela, por favor, mami. Ah, mami, você deve ter que eu sou ruim pra isso, né? Por favor, que eu tô terminando de hackear. Vai, mami, vai, mami. Calma, Lulu. Ixi, gente. Cadê a miga? É hack de novo. Salvaram ela, mami. Ai, de novo aqui, não. Não, você não vai me prender, não. Não, mami, sai daí. Mas fecha a porta na cara dela, mami. Fecha a porta. Eu não sei, vou pular a janela. Isso, mami. Vai, mami, mami. Dribla ela, mami. Ai, eu vou te humir de você, amiga. Gente, não erra, Luluca. Não, errei, não errei, não errei. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Que susto, miglinha. Achei que era fera. Olha aquela ali. A fera? Não é a fera. Tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Bora, tô perguntando a gente, mami. Ô, menina. Terminamos, mami. Terminamos, terminamos. Eu tô rafiando mais um. Ah, mami. Ela tá passando por aqui, não vai me ver, não vai me ver, não vai me ver. Ai, não. Vai embora, Mica. Não erra o hack, menina. Bom, menina. Ai, gente. Olha, se a gente conseguir acabar, vai dar certo. É, então. Nossa, ia dar certinho se você acabasse aí. Mami, eu acho que eu não vou acabar em 15 segundos. Ela tá aí? Não. Se eu for aí? Não, ela não está aqui. Ai, deixa eu ver se... Estou fazendo o hack. Ai, eu achei outro aqui, mami. Esse já deve estar começado, porque eu tinha começado dois. Ô, então tá bom. Tá, tá, vamos lá. Eu acho que faz aí, eu faço daqui. Eu acho que eu vou acabar primeiro, porque esse aqui já tava mais no finzinho, tá vendo? Falei, eu falei que tava com uma amiguilinha fazendo esse. É, mami. Quase 40, 50, Lulu. Olha, mami, foi muito perto, tá? A gente quase, quase, quase conseguiu. É, se eu não fosse tão noob e deixasse prender minha amiguinha. Não, mami, mas você foi boa, você foi ótima. A gente só, por um minutinho, a gente atrasou, mami. Então vai, Lulu, agora é achar a saída, né? É, pronto, pode ir achar a saída, mami, bora. Que eu já terminei aqui. Ah, eu já hackeei também. Ah, hackeou um computador a mais, mami? É, a gente é tão boa, Lulu, que a gente hackeia mais. Ah, que a gente hackeou ao invés de 5, 6 computadores. Ó, mami, abri a saída. Abri a primeira saída. Já, mas eu não vou escapar não, tá? Eu vou abrir as duas saídas. Primeiro. Calma aí, que eu tô nervosa, que eu tô olhando aqui se ela não tá aqui de volta, em volta. Na verdade é que eu tô abrindo, né? Tá, abri a primeira, mami. E agora eu tô indo lá abrir a segunda saída. E aí depois que as nossas amiguinhas escaparem, a gente escapa. Porque eu não quero, não quero ocorrer nenhum perigo de... Achei a saída. Aberta ou a fechada? Achei, não achei. Opa, que a fera tá aqui. Calma. Ai, escapou, mami. Eu também vou escapar, Lulu. Tá, então peraí, mami. Peraí, que a fera tá vindo atrás de mim. Não escapa sem mim. Peraí, peraí. Não vou escapar sem você. Vem cá para sair da velha. Cadê a nossa amiguilinha? Amiguilinha, escapa, amiguilinha. Cadê ela, cadê ela, cadê ela? Eu tô com medo, Luluca. Tá, escapa, mami. Tô com medo, medo da fera. Ai, gente, calma. Vem, gente, vem também. Gente, calma, mami, calma, mami. Oi, mami, bora. Vai, bora. Vai, escapa, escapa. Vai, mami. Ai, eu tô com falta aqui. Você consegue. Vai, amiguilinha, Sofia. Vai, Sofia. E a gente vai conseguir ver. Vai, Sofia. Não, a gente vai sim, porque olha aqui, ó. Expectate. Cadê a outra? Ai, meu Deus. Vai, amiguilinha. Sai para a saída. Você consegue. Você consegue. A gente confia em você. Tá aberta. Vai, Sofia. Aê. Vamos lá. Bate aí, mami. Conseguimos. E agora, Lulu? Será que você vai ser a fera da marreta agora, mami? Com certeza que eu vou. Eu vou escolher até o mapa que eu vou ser fera. Nossa, ferona. Vai, vamos ver se você vai ser fera. A fera do futebol. Lulu, eu acho que eu vou deixar você fera outro dia, sabe? Porque eu tô tão bem hoje. Amarelou. Amarelou. Brincadeira. Gente, se vocês quiserem que a minha mãe volte e seja uma fera super fera, a fera do futebol. A fera da fera da marreta. Deixem muitos likes. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto